Fala pessoal aqui quem fala é o Arthur Hoje estou jogando mais um vídeo E hoje o vídeo é de simulador de vilão E tem uma área que não bugue Porque um dia eu estava tentando fazer um vídeo para vocês mas bugou o servidor Mas cheque de enrolação e bora para o vídeo Obrigado 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 E aí 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 O cara é o Thanos E aí 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 Obrigado. 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 Pessoal, vou dar uma pausa quando eu chegar, quando eu tiver muito dinheiro, daí eu volto, tá bom? Pronto, pessoal. Agora eu consegui mais o que eu precisava mais. Um dropper. Obrigado. 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 Obrigado.